Oi, 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 joaninhas do meu jardim, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje resolvi dar um jeito no meu roupeiro, ó, aqui ó, as horas que tá precisando. Nós estamos em março e eu não consegui pegar ele ainda, porque eu sempre gosto de pegar o meu roupeiro pra arrumar, sempre bem no início do ano, meio do ano e final do ano. Então, passou já um pouquinho da hora de arrumar, mas nunca é tarde. Eu vou virar aqui pra vocês e mostrar um pouquinho do caos que tá o meu roupeiro, que tá uma vergonha, mas é da real, vamos lá. Eu já tirei umas coisas, né, quando eu fui me dar conta, não tinha começado a gravar. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ali em cima, até na parte dos invernos, até tá ok, né, mais ou menos. Aí é que começa a ficar fio, vai piorando, vai piorando. Aí chega no caos que, meu Deus do céu, quero arrumar meus biquinis ali também, tenho que arrumar essas gavetas aqui, fazer uma limpa aqui, essas coisas de maquiagem que tiver vencido eu vou descartar. E aí chega de ficar guardando coisa, que não tô mais usando. Aqui também tem umas coisinhas que eu vou ver o que que vale a pena guardar, o que que não vale. E o filme aqui na TV pra mim, enquanto eu ia arrumando. Porque a ideia, comecei pra ver o filme. E eu disse, ah, já que eu vou ficar aqui sentada, né, vamos agir um pouco. Coisa de mulher, né. Aí tá, enquanto eu fico sentada, eu vou arrumando o roupeiro, faço três coisas ao mesmo tempo. Assista o filme, arruma o meu roupeiro, que é muito importante, e já grava o conteúdo pras gurias. Então, é isso. Então, chega de papo, bora lá pro vídeo. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana e bora lá! E aí E aí E aí Tive que parar aqui, bati um bolinho. O pai veio aqui em casa com a mana, ó, tá lá se atracando, fazendo um monte de salgado. Dá um oi pro pessoal, pai. Oi. O pai todo envergonhado. Fez enroladinho. Eu não sei o nome disso aqui, é croissant? Sei lá, como é que fala? De goiabada, chocolate, uns enroladinhos de salsicha. Agora eu vou cortar o bolo pras crianças, sei a hora de comer bolo. Olha a hora, 5 pra 7 da noite. A minha irmã que vem aqui pra casa pra ver série. Tá em casa, né? E olha lá a bagunça do quarto, ó. E as crias tão lavando as mãos pra comer o bolo. Dá oi, filho. Oi. Beleza, dá pra mostrar tudo que tá só de cuequinha. Tá calor. Então, vamos tomar esse café, então, enquanto assa os salgados. Aguarde, por favor. Eu tava aqui dobrando umas meias, né? E aí, quase que não me esqueço de gravar pra vocês pra mostrar pra vocês como é que eu tô dobrando as minhas meias, tá? Faz pouco tempo que eu comecei a dobrar assim. Eu normalmente dobrava daquele jeito que acho que a maioria dobra, né? Que é que nem uma bolinha. Mas aí, agora, eu tô dobrando assim, ó. E coloco as meias assim, né? Uma em cima da outra. Aí, dobra essa parte aqui. Assim, mais ou menos. E aí, essa parte aqui dos dedinhos, a gente pega e coloca aqui, ó. Dentro dessa aqui. Assim, acho que evita deslacear tanto o elástico da meia. Apesar das minhas meias serem bem velhinhas, tá? Nem levem muito em consideração. Ó, vou dobrar mais uma pra vocês verem. Ó, a meia tá assim, né? Ó. A parte da frente e a parte de trás. Aí, bota uma assim. Aí, vem com a outra e bota em cima. Deixa elas mais retinhas possíveis. Assim. Aí, vem com a parte onde a gente coloca o pé, dobra aqui. Aí, vem com a parte dos dedinhos e vem pra cá. Aí, pega essa aqui e coloca aqui dentro, ó. Acho que dá pra entender, né? Sou meio atrapalhada pra explicar as coisas. Ó. Aí, ela fica assim, gente. A gente ajeita, ó. E eu acho que assim ela ocupa menos espaço. Ó. Mais uma aqui com vocês, ó. Estica a meia assim. Fala mais retinha. Bota a outra em cima. Dobra a parte de cima pra dentro. E a parte de baixo, coloca na segunda, ó. Ó. Primeira de dentro, segunda de fora. Vem com as duas partes e coloca dentro dessa aqui. Ó. E ajeita assim. Ó. Tá dobradinha, ó. Acho que fica legal, né? Eu não sei por que eu tô indo tanto pra lá se a câmera tá aqui. Ai, Jesus. Misericórdia. Deu pra entender, eu acho, né? Vou dobrar mais uma, que essa é a última. Só pra garantir que vocês estão entendendo. Uma assim. Parte da frente pra baixo. Colcanhar pra cima. Dobra a parte aberta pra... A parte de aqui que a gente coloca o pé pra dentro. Aí vem com as partes dos dedinhos. E coloca na segunda de fora. E coloca aqui dentro. Estica. Assim, ó. É isso. Certinho. Gurias, mas como é que eu dobro meus pijamas, tá? Ó. Eles ficam assim mais ou menos, tá? A blusinha assim. Estico ela. Ó. Assim. Tá? Peguei o shortinho. Dobro assim no meio, ó. E coloco aqui em cima. Dentro da blusinha, tá? Aí, pego. E... Dobro esse lado até a metade. E o outro lado até a metade. Puxa as alcinhas assim. Tá? Ó. Tá vendo? Aí, levanta a primeira parte aqui de cima, ó. E aí, venho com essa parte aqui e... Coloco aqui dentro. Aí, ajeito assim, bonitinho. Fica que nem um envelopezinho, ó. Ó. E tá prontinho. Já pode botar aqui. Vou dobrar mais um pra vocês verem, tá? Esse aqui já é de manguinho, ó. Ó. Aí, abro ele aqui direitinho. Venho com o shortinho. Dobro no meio. Coloco aqui. Pode tá botando assim, ó. A parte do fundilho que fala, né? Acho que é assim que fala. Bota assim. Aí, venho. Com as manguinhas. Se for muito grande, aí, dobra a primeira manguinha. E depois dá mais uma volta. Mas, como essa aqui não é tão grande. Eu já vou fazer assim, ó. Entendeu? E venho com a outra parte. Dobro pra dentro. Aí, venho com ela aqui. Até mais ou menos o meio. E, ó. Vendo o buraquinho aqui. Aí, venho com essa parte aqui, ó. Ó. E... Bota aqui pra dentro. Aí, fica assim. Essa blusinha, ela tem uma golinha. Mas, é isso, ó. Dá certo igual. E aí, fica assim. As calcinhas também. É basicamente quase a mesma coisa que isso. Ó. Fica tipo um envelopezinho. Mas, dá na maioria... Deu certo também. E elas ocupam menos espaço. No dia seguinte. Voltei. E apareci. É, gente. Hoje é terça-feira. O vídeo começou num sábado à tarde. E vou dar continuidade a ele hoje na terça. Na verdade, o trechinho que vocês viram. Eu mostrando pra vocês como é que eu dobro as minhas meias. Roupa íntima. Alguns pijamas. Foi ontem. Segunda-feira. De tardezinha. Só que, assim... Sábado. Vocês viram, né? Meu pai, minha irmã, minhas sobrinhas estiveram aqui. Passaram a tarde aqui em casa. Então, eu não terminei nem de ver o filme. Nada. Só peguei as coisas que eu tava arrumando. Guardei de volta. E ficamos conversando. Aí, meu pai resolveu trazer a massa que ele tinha começado a preparar lá na casa deles. E aí, resolveu abrir aqui em casa. Assar. E aí, eu bati um bolinho. Ficamos conversando. E deu nisso. Acabou que eu nem dei continuidade na arrumação do meu roupeiro. E no domingo, o William também foi trabalhado. O filho nem folgou. Só veio pra casa pra almoçar mesmo. E eu não estava bem. Eu tava com uma enxaqueca, uma enxaqueca assim, ó. Daquelas. Eu não tinha ânimo de fazer nada. Não tinha condições. Aí, fiquei mais quietinha. Fazendo o básico do básico mesmo. E ainda bem que o Benício colaborou. A gente até assistiu com ele dois filmes. Então, assim. Acabou que eu nem fiz nada no domingo. Nem dei continuidade. Não fiz nada. Aí, ontem, era segunda-feira. Era a folga do William. Eu tento evitar de ficar gravando conteúdos nos dias das folgas do William. Até pra ficar mais com ele, né? Curtir. Né? O marido, filho e tal. Eu peguei e aproveitei a hora que ele foi ali pra fora. Pra aspirar o carro, né? Deixar o carro ok pra semana. Pra ele trabalhar. Ele disse, ah, vou aproveitar então. E vou dar um jeito aqui. Pegar o meu roupeiro, né? Porque no fim, eu acabei que nem consegui. Mal comecei a iniciar. Mais uma limpeza mesmo. De coisas que estavam vencidas. Minhas maquiagens descartei. Então, foi mais a parte de descarte que eu fiz no sábado. Aí, domingo, eu estava com chaqueca. Não consegui fazer nada. Aí, ontem de tarde, quando ele foi lá pra fora. Aí, eu dei um jeito. Aí, comecei mesmo o real. Aí, fui até umas oito e meia. Daí, o William até entrou nisso. Arrumou a janta pro Benício. Deu banho no Benício. Deu banho no Thor. E eu aqui arrumando as minhas coisas, né? É porque eu sou bem demorada pra arrumar o roupeiro. Confesso. Porque eu gosto das coisas bem ajeitadinhas. O máximo que eu consigo, sabe? Não sou uma exemplar na arrumação. Mas, eu tento arrumar da melhor forma possível. E aí, eu acabo demorando um pouquinho, né? O tal, deixa eu ver. Uns 60% arrumado já. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, como é que tá. Porque aí, o Benício começou já também a ficar com sono e aquela coisa. Aí, eu peguei, fui tomar banho. E vim me deitar com ele, porque senão ele não dorme. Aí, então, as coisas que faltavam organizar, eu só fui socando, literalmente, dentro de uma sacolinha de caixinha. E botei tudo em volta pra dentro do roupeiro. Ai, Jesus. E aí, tá meio presto, tá bagunçado. Mas, depois vai ficar legal. E aí, hoje, era pra eu me ter acordado, o horário que eu costumo acordar, e não consegui. Tava cansada. Não deu. A preguiça bateu. Não consegui levantar cedo, que eu tenho tentado levantar entre 5h30, 15h para 6h. Hoje, essa manhã, não rolou. Acordei, eram 6h30. Aí, eu fiquei naquela bobeirinha. Aí, me levantei, já era 15h para 7h. Aí, já comecei, né? Bem doida. A me arrumar. Daí, daqui a pouco, já chamei o Benício pra ele levantar. E aí, acabou que eu não consegui sair cedinho pra mim fazer a minha caminhada. Saindo três meses na semana pra caminhar. Aí, saí tarde, né? Eu me disse, ah, não vou deixar de ir caminhar porque eu levantei tarde, né? Paciência, eu vou ir agora. Aí, então, fui. Larguei o Benício na escola, era 10h para as 8h. E de lá, já tracei o meu caminho pra caminhada. Levei quase uma hora e meia pra caminhar. Vou chegar agora em casa. Então, eu vou tomar um banho. Vou tomar uma roupinha fresquinha. E aí, vou dar continuidade do vídeo. Tirei as roupas de cama já. Vou usar a roupa pra lavar. Os dançóis na máquina. Aqui, dei já uma organizada. As gavetas aqui também. Depois, eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Só vou fazer assim. Aí, aqui as coisas que eu disse, ó. Que eu meio que soquei. Fui colocando dentro das caixinhas. E fui colocando... Fui botando aqui. Agora, eu vou tomar um banho. E dou continuidade do vídeo, então. Tá bom? Vou lá. Bom, banho tomado. Só pra tirar o suor mesmo. Porque não dá. Não consigo ficar com suor na pele. Porque a tenine faz bem. Porque na parte inferior de trás. Nas pernas, na bunda. Se eu ficar com suor ali. E ficar com, tipo, uma leg. Ou com nenhum short de suplex, né? Com aqueles tecidos mais colados. Que abafam a nossa pele. Eu fico cheia daquelas bolinhas. Que parecem minis. Um monte de espinhazinha, assim, sabe? E machuca. Sabe? Fica bem dolorido. Então, eu tenho que chegar. E eu tenho que tomar banho. Apesar de... Porque depois, meio dia, eu tenho que caminhar de novo pra ir buscar o B. E aí, eu vou bem no horário do meio dia. Meio dia e pouco. Então, eu vim assim, ó. Mais, mais com calor ainda. Aí, a hora que ele chega, eu tomo banho junto com ele. E aí, mais tarde, se for necessário, eu tomo outro banho. Mas daí, eu não lavo o cabelo, né? Tomo banho só de corpo daí, de novo. Porque eu não gosto de lavar o cabelo muito tarde, não. Mesmo se é do verão, eu não gosto. Antes de começar a arrumar a roupeira, eu tenho que dar uma ajeitada no almoço. Mas já decidi o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um arrozinho com linguiça. E botar um feijão pra cozinhar. Agora, já são quase 10 horas já da manhã. Mas, vai dar tempo. Então, tranquilo. Até porque o almoço é mais pra mim e pro William. E eu, normalmente, a gente não almoça meio dia. Eu deixo pra almoçar ali em torno de duas. Duas e pouco. Depende da minha fome. Porque é o horário que o William vem pra casa e depois de novo pra almoçar. E como o Benício vem da escola almoçado, eu faço um lanche pra ele. Faço uma tapioca. Ou faço um sanduíche. Dou uma fruta. Então, se eu tenho um bolo, eu dou um pedaço de bolo. Ou dou um café com leite. Faço um lanche pra ele quando ele chega. Almoçar, almoçar. Meio dia, meio dia. Não é tão o problema do almoço não estar pronto, né? Normalmente, a gente almoça meio dia mesmo. Meio dia e pouco. Nas segundas-feiras, né? Que aí, quando o William tá de folga, a gente acorda. E daí, dá tudo mais certinho nos horários. Senão, a gente almoça nesse horário. Eu acho que o William vai pra mim hoje na feira. Porque hoje é dia de feira. Daí, eu vou ver se eu faço mais alguma outra coisa. Um legume, uma salada. Eu vou ver se ele realmente vai ir na feira. Senão, vai ser só isso mesmo. Então, eu vou passar, então, um cafezinho. Porque sem café, né? Não sou ninguém. Tem que tomar um cafezinho. Porque senão, daqui a pouco, já começa a me dar queda de cabeça. Eu só não sei se eu vou comer alguma coisa. Ou se eu só vou ficar no cafezinho preto básico mesmo. Mas é isso. Vou botar um pouquinho com vocês. Vou passar aqui, então, o café. Muito a cor da tarde é isso, ó. Porque daí atrasa tudo. Mas vamos lá. Não vou ficar me lamentando. Aclamando. Deu tudo certo. Vou conseguir, pelo menos, fazer a minha caminhada. Tenho meu momento com Deus. Eu tive meu momento. Eu tenho tentado... No dia de manhã, eu escuto um livro. Em vez de ler, né? Estou escutando um livro. Aí, depois, eu gosto de escutar lá a oração do Café com Deus Pai. No YouTube mesmo. Escuto uns louvores para adorar a Deus. Que isso me tranquiliza. Ameniza a minha ansiedade. Já que eu não estou conseguindo mais ir nas minhas terapias, né? Porque eu acho que eu nem comentei com vocês. Não estou mais conseguindo ir, porque mudaram os dias. Agora é nas quartas-feiras. No horário que o William não está em casa. E aí, eu não consigo ir. Então, a princípio, não estou conseguindo ir. E aí, eu estou fazendo isso para me ajudar também. Além de ter um momento ali com Deus. Eu tenho um momento comigo mesmo. Para me respirar melhor. Pensar. Fazer os meus propósitos. Sem Deus, a gente não é nada. A gente tem que ir. E Deus, eu falo independente da religião, tá? Não frequento nenhuma igreja específica. Eu sou muito... Deus, Deus está em mim. No universo. E é sobre isso que eu penso, tá? Nada contra quem vai. Nada contra quem não vai. Para mim, está tudo certo. Deixa o cafezinho lá. Que cheirinho bom, né? Eu amo café. Vou tomar um cafezinho aqui agora. Dá quantidade da vida, né, minha gente? Deixa o cafezinho lá. E aí A gente tem que ir. E aí E pra não amassar o bolo, eu faço assim, ó, e empurro os dois assim, ó, pra fora, tá vendo? Deu pra entender, né? Em vez de eu fazer assim ou assim, o meu lado vai ficar certo, o bolo vai ficar virado do lado certo, o outro não, né? Então, daí eu deixo uma distância aqui no meio, assim, ó, deixo uma distância e faço isso aqui, ó, assim, ó. Aí, automaticamente, os dois vão ficar virado assim, entendeu? A posição tem que ser do rojinho. Aí, eu pego as cordinhas e boto aqui no meio, tá vendo? Aí, eu boto tudo aqui pra baixo, ó, no meio, entre os dois. Como se fosse um sanduíche. Ó, as cordinhas estão aqui dentro, eles vão ficar virados assim, e aí aqui eu venho e coloco a parte de baixo. É isso que eu tô fazendo. Pega a parte de baixo e coloco aqui. Na verdade, assim, que nem a parte de baixo, mas eu tô com alguns biquínis que tá meio espalhado. Acho que tem alguma coisa na minha mãe, mas aí eu vou organizar aqui, com esses que estão aqui. E é isso. Alguns momentos depois... Chegamos agora aqui da escola, do Bê. O pedião não tava cozido bem ainda. Botei de quanto a gente perdeu mais um pouquinho. Agora, o Benício vai pintar com o desenho que o pai dele fez pra ele. Tava pedindo desde ontem. Cortei uma... Goiaba. Goiaba, isso. Pra ele comer, tá tão gostoso, com um pedacinho. Tá bem docinha. Eu acho que não tô. Bem macia, bem sabrosa. Acho que é melhor eu levantar essa toalha, né? Pra te pintar melhor, peraí. Olha a bagunça. E o William foi na feira. Agora, de manhã, a hora que eu vim dele. Ele vem dez e pouca pra casa. E aí, ele já trouxe as coisas da feira. Depois eu tenho que me realizar, depois do almoço. Não vou enxergar nada agora. Só o que eu for usar, né? Olha. Se não for faltado. Agora, então, eu vou fazer o almoço. Enquanto o Benício tá fazendo as coisas dele aqui. Vamos ver se eu for aqui. Tirar a boca quando for desenhada. Tá? É isso. Vou dar um jeito aqui no almoço, então. Comecei a cortar a linguiçinha aqui. O feijão tá cozinhando mais um pouquinho. E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente. O Benício nem... Não aguenta eu pintar muito ali. Capotou. Tava caindo de sono. Aí, deitei ele com ele. Quase que eu durmo junto. Mas tá ali, ó. Tá deitadinho. Aproveitei pra tirar a toalha da cabeça. Aproveitei os cabelos, né? Mas eu vou virar aqui pra vocês verem. Ele tá dormindo. Tá capotado. Sabe que faz semanas, já faz algumas semanas, que ele tem dormido de tarde. Voltou a tirar uma hora, uma hora e pouco de sono de tarde. E eu tô deixando, sabe? Porque não tá interferindo no sono dele da noite. Ele tá dormindo nove e meia. Então, tá certo. Tá ok. E isso aqui é uma coisa assim, ó. Se ele dorme depois das nove e meia, ele começa a resmungar de manhã. No outro dia pra levantar. Mas é só aquela primeira meia horinha ali, sabe? Dar uma bobeirinha nele. Depois, ele levanta de boa e tá louco pra ir pra escola. Vou deixar dormir. Meu almoço já tá, bem dizer, quase tudo adiantado. Só não botei água no arroz pra deixar cozinhar bem. Deixar bem fresquinho a hora que o menino chegar. A água já tá quente. E a hora que ele chegar, a água, né, pra cozinhar e a gente poder almoçar. Deixa eu mostrar aqui o menino pra vocês. Aqui, ó. O desenho dele, ele trouxe pra cá. Nem terminou de pintar, ó. Não aguentou. Comeu a goiaba e disse que tava cansado. Tá dormindo. Tá de sunguinha. Tá dormindo. Depois eu vou tirar essas fronhas da cama dele. E os lençóis pra lavar. O meu já tá lavado. Inclusive, tem que estender. Só que agora, eu estendo ali, ó. Naquele varal ali. Vou ter que retirar aquela ali primeiro, pra depois estender. E eu tenho que dar uma geral aqui no quarto dele, tá? Bem almoçado. Mas é isso. Eu coloquei ele aqui no quartinho dele mesmo, né? Que ele não tem costume de dormir. Porque o meu tá muito claro. E eu quero terminar de arrumar ali, né? As roupas. O meu roupeiro tá quase já finalizando. E aí, então, eu vou tirar a minha louça da... De ontem, da janta de ontem. Que eu não tirei. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa louça aqui do escorredor. Vou guardar. Vou dar um jeito aqui nessa... Dura desses legumes. De tarde, finalizo o roupeiro. Porque eu não vou conseguir finalizar agora. Não adianta. Porque daqui a pouco o Willian chega. Daí a gente vai almoçar. Aí depois do almoço, então, eu... Eu vou pro quarto e termino as roupas. Vou terminar aqui, então, a cozinha. Porque aí, pelo menos, a cozinha já fica organizada. Depois só fica os pratos e... Uma panela ou outra pra lavar depois do almoço. Mas é isso, né? Seguimos. Vou dando continuidade aqui. E aqui um pouco eu volto com vocês. Verduras e legumes higienizado agora. E frutas. Vamos almoçar. Porque o almoço tava pronto já. Aí fiz também uma saladinha de alface. Com tomate e rúcula. O restante da rúcula e do alface eu vou higienizar depois. Aí, então, vamos almoçar. E no almoço, então, o feijãozinho já tava pronto. Temperadinho. Ficou uma delícia. Aí, além do feijãozinho, né? Eu falei pra vocês que eu ia fazer... Um carreteiro de linguiça. Foi o que eu fiz. Aí, coloquei também um milho. Uma cebolinha por cima, que não pode faltar. E fiz também uma berinjela e uma abobrinha refogadinha no alho. Pra nós almoçar. Eu vou almoçar aqui e já volto com vocês. Da fonequinha dele. Eu mando um yakuti. Bolinho de laranja. Se eu ver a carinha de chônio. Deixa eu ver a carinha de chônio, né? Agora eu vou ficar aqui no quarto com a mãe, que a mãe vai terminar de arrumar o roupeiro. E aí? Eu vou ficar aqui no quarto com a mãe. Eu vou ficar aqui no quarto com espununやro. No dia seguinte. Agora eu vou te explicar aqui, ó. O Benicio hoje tem atividade com piscina, né, filho? Brincadeira com água. Aí, então, tô mandando ele com roupinha de banho pro baixo. Isso, camisetinha. Eu passei o repelente nele. E aí, tô mandando uma tualinha, um quartinho. E aqui, ó. Essa tua roupa que tá aqui. Essa aqui é sunga. Pega. Ó, dá pra prof isso aqui, ó. Esse saquinho. Daí ela vai pegar e vai botar aqui dentro da sacola. Dentro dessa sacola e dentro desse saquinho. Essa roupa molhada tua. Vou botar aqui. Isso, dentro da sacola. Mas dá pra dobrar? Pode colocar de qualquer jeito? Pode, precisa dobrar. Só torcer ela. Mas tem que botar aqui dentro dessa aqui. Se tu botar só nessa, vai molhar o pano. Aí tu bota dentro dessa aqui, ó. Tá? E aí depois tu vai botar a cueca seca, a bermuda e a camiseta do uniforme, tá bom? E aqui, ó. E aí depois tu bota a capola aqui dentro do saquinho. Entendeu? Vai lá, cuspir. Então, eu botei aqui, ó. O saquinho. Pra ele colocar as profs, pra ele. Enfim, vamos ver como é que vai ser lá. O alho é pra ele se secar. Uma cuequinha linda. Seca. Eu vou botar como ele tá por baixo. Com o suga, né? Eu vou tirar, colocar a cueca. Essa bermuda e essa camiseta seca. Entendeu? Eu vou botar. Hã? A cueca e colocar. Essa bermuda aí, de militar. E a camiseta do uniforme. Aí tu vai tá seco. Com a cueca seca. Ó, eu botei outras coisas aqui agora, ó. Deixa eu emprestar um estojo. Aqui tá a tua pasta de dente, tu escove a tua toalhinha. Vou mostrar o que a mãe fez. Tá? Agora, vamos lá. Já enchei a garrafa. Mãe, tá começando a almoçar no refeitório. Que legal. Ó, bota ali no buchinho. Vamos ver agora? Sim. Eu amei. Então, tchau pras meninas. Tchau. Não esqueçam de... Deixar o like. Manda um beijo. Voltei aqui, finalmente. Pra finalizar o vídeo com vocês. Eu comei ontem à noite de arrumar. Mostrei só o trechinho. Só pra comprovar que eu tinha terminado. Mas agora eu vou mostrar direitinho pra vocês. Já fui lá. Levei o menino na escolinha. Ficou bem fácil. Bem animado. Vai ter atividade hoje com água. Então, eles ficam numa facilice, né? Vou mostrar agora pra vocês. Como é que ficou o resultado aqui do guarda-roupa. Finalmente terminei. E agora no finalzinho. Antes de terminar, tava tirando pó aqui de cima da bancadinha aqui da cama. E me cortei. Fiz um furo. Aí eu fui passar o pano assim. E pegou no parafuso que tá soltado ali. Ai, pensa na dor. Mas seguimos. Eu vou virar a câmera aqui. Acho que vocês vão gostar. Eu, particularmente, acho que ficou melhor esse do jeito que eu reorganizei as coisas aqui. Ó. Vou mostrar aqui, né? As roupinhas de cama. Tudo limpinho, ok? Foi lá naquele parafuso lá que eu me cortei. Olha isso, gente. Credo. Faz um buraco. Tá. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui eu nem tinha mostrado pra vocês. Porque não tem muito o que fazer. Então, basicamente, ela tava já arrumada. Que eu só tirei o pó mesmo. Aqui é onde eu deixei minhas calçadinhas e vestidinho. E jaqueta. Então, aqui não tem muito o que fazer. É assim mesmo. Lá embaixo é as do William. Aí aqui nas minhas roupas ficou assim, ó. Deixei as minhas perfumes e bijuteria aqui nessa parte de baixo, então. Tirei daqui e passei pra cá. Que eu acho que vai ficar melhor. Aí aqui tem caderno. Minha agenda. Que eu gosto de escrever as minhas metas. Que eu gosto de fazer as minhas cocriações. Mas eu gosto de escrever aqui nesse caderninho. Aí aqui tá a minha... Coisas de esmalte. Algodão. Cera. Cremezinho de cera pra depender. Essas coisas assim, sabe? Aqui é o meu pijama que eu tava usando. Eu não gosto de guardar dentro da gaveta quando tá em uso. Eu deixo aqui por cima mesmo. Ali é a minha bonequinha que eu mostrei pra vocês. Da minha irmãzinha que não está mais conosco, né? Aqui. Este plano com nós. E é isso. Aqui não tem muito o que mostrar. Basicamente ficou assim. Dei uma boa limpa ali nas minhas bijus. E... Aí vindo aqui pra cima. Eu coloquei, então, ali atrás as legs. Aí, como não coube espaço nas gavetas, eu deixei esses dois pijaminhas de inverno aqui atrás. Acho que não ficou ruim. Mas ficou bom, porque aqui ficou basicamente com roupas mais da parte de baixo. Aqui tem alguns macacões, tá? Aqui os meus shorts e saias. É isso. Aí aqui tem blusinhas. Aqui e atrás são blusinhas. Aqui blusas e blusão de manga comprida. E aqui já são as calças, tá? E aí, como sobrou... Como eu fui baixando as coisas, sobrou espaço lá em cima. Aí botei essas cobertas que eu tinha aqui, cortina e as minhas bolsas. Acho que ficou bem legal. Perto do que estava, qualquer coisa que eu fizesse ia ficar bom. Ai, meu Deus. E lá embaixo, deixei chapinhas, modelador de cacho e documentos. Aí aqui nessa segunda gaveta de baixo, aí então eu deixei algumas coisas de cabelo, relógio, óculos, tiarinhas. Basicamente essas coisas assim. Maquiagem, alguma coisa que eu tenho. E aí aqui dentro da caixa, ó, como é que ficou a organização dos biquinis. Acho que ficou bem bom. Queria eu ter condições de comprar aqueles nichos, tudo organizadinho, mas é o que tem, é o que a casa oferece. Mas acho que ficou bom, né? E aí aqui na gaveta de cima, eu coloquei os meus pijamas, aqui. Pijaminha de conjuntinho, aqui assim já é camisola. E aqui alguma coisa de inverno, que é mais fininho, né? Aí aqui, minhas roupas íntimas, ó. Aí as meias, como é que ficaram, ó. Acho que ficou bem arrumadinho, né? Vocês gostaram? Eu gostei. Meia, meia, algumas calcinhas, sutiãs, e é isso. E eu não sei por que eu tenho, eu não gosto de deixar assim, aberto, eu gosto de tampar. Aí aqui tem fronha, que é pra botar no travesseiro, né? Aquelas de short, cintos de short, meia calça, meia calça. E é isso. Toca pra cabelo. E assim ficou a organização. Eu gostei. Vocês gostaram? Bom, gurias. Então, o vídeo de hoje é isso. Acabou que eu acabei me prolongando. Vim finalizar com vocês. Quarta-feira, 13 de março. Mas, no fim, deu tudo certo. Não adianta, às vezes, principalmente a gente que tem filho, marido. A gente se programa a fazer alguma coisa e acaba que a gente não consegue, muitas vezes. E tá tudo certo, a gente não tem que estar se cobrando. Eu sei que a gente, eu principalmente, particularmente, tem essa mania de ficar me cobrando. Ai, não consegui. Ai, não fiz. Ai, tal. Mas eu tenho trabalhado isso pra mim, até pro meu bem-estar. Eu tenho a consciência que isso não é necessário. Não é uma coisa que é boa. Então, sempre que possível, a gente vai se... Como é que é que se diz? Se reeducando. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, fiz com muito, muito carinho pra todos vocês. Eu queria agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando aqui. Muita gratidão, gente. Quem tá nessa trajetória sabe o quão difícil é. Mas seguimos. Firme, forte. E não vamos deixar a peteca cair. Continuaremos. Rumo aos meus inscritos, gente. E se você que tá assistindo esse vídeo, não é inscrito ainda. Dá uma olhadinha e vê se você é inscrito. Se não é inscrito, gosta dos meus conteúdos. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Muito obrigada. Gratidão também a todos que estão comigo desde o início. Não tenho palavras pra agradecer. Meu sentimento é de profunda gratidão mesmo. Não tem outra palavra que não se encaixe. Encaixe melhor pra esse sentimento. É de gratidão mesmo, tá bom? Que vocês tenham o resto de semana. Não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo. Espero que vocês fiquem bem. Um grande beijo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.